Povo, povo! A Superbola fez também, agora em 2021, esse modelo para o Mirassol do interior de São Paulo. Amarelo, né? Camisas amarelas geralmente dão belos modelos. E esse aqui não ficou para trás, não. E a Superbola caprichou. Já estou falando da Superbola, dessa nova pegada 2021 da Superbola. O tanto que a marca se profissionalizou, o tanto que a marca melhorou. Vejam vocês, para começar, a faixa verde horizontal, ela é toda desconstruída. O que é uma tendência do design moderno. Nada é mais tudo certinho, tudo bonitinho. Tem que ter uma desconstrução, tem que ter um rabisco, tem que ter uma sujeirinha do bem, vamos dizer assim. Muito bem feito, o escudo do Mirassol brilha, ele é colado, mas ele brilha e ele tem um pouco de viludo. O Superbola aqui é bordado. Há um cuidado também na gola da camisa, uma cor aqui, outra cor aqui. No ombro, um tecido aqui, outro tecido aqui. Na manga, o detalhe verde que pode ser usado também desta maneira, também não fica ruim. E a camisa é toda cheia de sublimado, toda cheia de desenhos, de desenhos não, de riscos, que conversam com esses fios aqui. Fio conversando com o fio. Muito bem feito. Claro, muito patrocínio, né? E isso prejudica um pouco a camisa. Patrocínio vermelho, patrocínio... Isso aqui é quase um marrom, né? Tem um pouco de vermelho nele, com verde. Então, bagunça um pouco. Me lembrou muito Guaraná Antártica, né? Muito... É a fruta do Guaraná. Mas me lembrou muito esse verde aqui, remeteu muito lá ao Guaraná Antártica. Isso aqui não tem nada a ver com futebol. Atrás, a camisa bem cortada. Aqui nós temos um recorte, a manga é outra. E aqui é outro recorte. Superbola, né? A Superbola está se reafirmando mesmo aí nesse ano. O número. O número é um pouco fino, mas ele vai dar uma boa visibilidade. Ele é bem feito. E aqui a gente continua com um, dois, três patrocínios. Eu acho que esses patrocínios poderiam... Quatro, né? Eu acho que esses patrocínios poderiam ser, sei lá, no cinza ou no verde. Quem sabe ficaria melhor. Mas não é também. A camisa realmente é muito, muito, muito legal. Vista de perto, muito bonita. Nota 8 e mais um gol aí da Superbola. É isso aí. Muito obrigado.